Olá pessoal, eu sou o senador Humberto Costa do PT e quero me dirigir a vocês, militantes do PT, filiados e filiadas ao nosso partido, apoiadores das nossas lutas, a população de um modo geral, para pedir o seu apoio, a sua participação na nossa campanha PT Solidário. Todos nós sabemos que, por conta da pandemia e também da desastrosa política econômica do governo Bolsonaro, milhões e milhões de pessoas no Brasil voltaram a sofrer desse terrível mal que é a fome. Nos governos do PT, de Lula e de Dilma, nós tiramos o Brasil do mapa da fome, criamos as condições para que as pessoas pudessem ter renda, salário e com isso poderem atender plenamente um dos principais direitos que cada ser humano tem, que é o direito à alimentação. Pois bem, nesse momento em que milhões de pessoas perderam seus empregos, não tem um auxílio emergencial decente ou simplesmente não tem nenhum tipo de apoio, nós temos que dar a nossa colaboração, a nossa contribuição para minimizar o sofrimento dessas pessoas. Por isso, nós estamos pedindo a todos vocês, a todas vocês, o seu apoio.